É, isso daí é assim, entre aspas, um BO, né? A tecnologia vai aumentando, então os computadores vão ter que também ter que ir dando upgrade negros, né? Pra ir acompanhando e tal, né? Então é meio que ilusório, né? Tem alguns jogos que conseguem, né? Trazer uma qualidade de imagem boa e tal, e também fazer uma torradeira rodar, mas acho que são poucos. O ideal é isso. E aí, qual o jogo que faz isso? A porra do WoW também. O melhor MMO que nunca será lançado pra vocês. Vou falar muito rapidamente o melhor MMO que nunca será lançado. PVP do Black Desert. Mercado do Black Desert, se você não quiser Gold Seller. Mas isso aqui não importa, se tiver ou não, não importa. PVE do WoW, sistema de dominação do Mira. Pronto. Ctrl-C, Ctrl-V, junta tudo, mexidão e tome. Pronto, só isso. Uma coisa certa é falar, tem empresas que tinham uma mina de ouro como jogo e não souberam fazer a transição pra evoluir seus gráficos e outras coisas pra atrai novos jogadores. Acabaram ou falindo ou perdendo sua fanbase e sobrevivendo aos poucos. Ou mesmo perder uma gracinha, hein? Teve muitos jogos aí. Cara, o Tiba deu aula, né? Nesse quesito, eu acho. Sem NFT. No escopo de hoje, daria até pra ler só uma versão NFT dele pra atender o público Pay to Win. Daria pra fazer, mas não. O ideal não. Porque o NFT, ele nicha. MMO, quanto maior a comunidade, mais sucesso ele tem. Então, o ideal... O ideal é você não nichar. Mas pra MMO já é nichado, então. Não nicha mais. Deixa que abranger. Aí, por exemplo, a gente tem Ashes of Creation também. Que é um outro título que, porra, se Deus quiser, meu neto vai jogar, entendeu? Mas a verdade é uma só. Eu acho que... Onde é, Lep? Bom, eu acho que se a gente fosse comparar o MMORPG... O MMORPG é quase um bar de rock hoje em dia. A gente pode até gostar, mas não compensa, entendeu? É quase isso, cara. É atender um público muito pequeno com um trabalho muito grande, entendeu? Então, tem que fazer igual o Mirror, igual o Nightcrow, entendeu? Coloca um peito ruim agressivo pra rentabilizar mesmo. Entrega um MMO meia boca e é isso, cara. É, mas é, bar de rock, você pode até pesquisar aí. Bar de rock aí tem muitos que fecharam e tal. Por quê? Porque vende pouco. É, mas assim, ô, Celo. Eu acho que, na minha opinião, o problema... Ele não é... Ele não é... Ele é público, cara. O problema é público. A galera não quer jogar MMORPG. Você tem ideia que a gente tá jogando MMORPGs... Que tanto... Olha só o que eu vou falar agora. Tem muitos MMORPGs que se eles não dessem grana pra pessoa, eles já tinham morrido. Tem um MMORPG ou outro aí que ele se segura porque ele dá uma graninha pra alguém. Tem a galera fiel que gosta, entendeu? Grupos. Grupo, ó. Pessoas igual. Eu vou falar de pessoas que é melhor. Pessoas igual o Croiz. Pessoas igual o Vanin. Pessoas igual a rapaziada da Trinity lá, que é o grupo que veio lá do outro joguinho. Esses grupos, eles são raros. Eles são raros, entendeu? Tem muitas pessoas que aqui, beleza. Tão ainda jogando porque gostam de um MMORPG. Mas eles são raros. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real. Mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias. Mais de 100 buffs PVS. Mais de 100 buffs PVPs. São mais de 300 tiros de visual de arma. de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax. Do Mira para o Nightcrow. Auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição. e garanta logo o seu pacotinho com desconto.